Caralho, Murilo Azevedo tá com a migó, Renaipe, tá ligado? Virou na novinha, pum! Cintou mais uma, hein, putão? Novinha, safadinha, deixa eu te falar Eu comi tua amiguinha porque tu não quis me dar Tá com fogo, né? Tá com fogo na buceta Mão no joelho, para! Senta no pau, desquebrada, vai! Mão no joelho, para! Senta no pau, desquebrada, vai! Mão no joelho, para! Senta no pau, desquebrada, vai! Mais revoltado que nunca aceita Caralho, da nuvem só brancazinha Quando cê é azul, vai vai! Esse é o DJ MG que tá mandando essa pra tu Que eu vou, que eu vou, começo a pereca Que eu vou, que eu vou, começo a pereca Que eu vou, que eu vou, começo a pereca Porque tu não quis me dar Tá com fogo, né? Tá com fogo na buceta Tá com fogo, né? Tá com fogo na buceta Tá com fogo, né? Tá com fogo na buceta Tá com fogo, né? Tá com fogo na... Mão no joelho, para! Senta no pau, desquebrada, vai! Mão no joelho, para! Senta no pau, desquebrada, vai! Mão no joelho, para! Senta no pau, desquebrada, vai! Mais revoltado que nunca aceita Caralho, da nuvem só brancazinha Quando cê é azul, vai vai! Esse é o DJ MG que tá mandando é sapatum Sapatum, sapatum, sapatum Sapatum, sapatum, sapatum